Você sabe o que é abrasileiramento? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog, vlog, genealogia e cidadania, genealogia informal gravando um pouco aí num cenário novo e hoje falar pra vocês a questão de abrasileiramento Então assista aí que acho que vocês vão gostar Mas afinal de contas, o que é o abrasileiramento? Segundo o dicionário, abrasileirar é tornar brasileiro, dar ou ganhar características, hábitos ou modos brasileiros Ou seja, em outras palavras, é fazer uma adaptação de algo estrangeiro e inseri-lo na cultura brasileira Nos costumes, nas características com as devidas adaptações Um termo correlacionado, mas que não é a mesma coisa, é o aportuguesamento Que nada mais que consiste numa adaptação ao idioma português de uma palavra estrangeira Então segue-se padrões fonéticos para adaptar a palavra de um outro idioma para o português É uma adaptação ortográfica Exemplos são futebol para futebol no idioma em inglês E também espaguete no italiano para espaguete Essa adaptação pode ser rápida ou lenta Pode ser facilmente aceita ou muito contestada E quando inserida de fato no idioma português, se classifica como estrangeirismo O abrasileiramento pode ocorrer de diversas formas, em diversas situações Mas nós vamos aqui nos atentar à questão de nomes, sobrenomes No universo aí da genealogia ou deste estudo mais amplo ligado a origens de famílias Bom, em geral o abrasileiramento aconteceu para, digamos, facilitar o entendimento Tornar os nomes, sobrenomes, as nomenclaturas mais familiares Bom, basicamente, como eu já disse, o principal motivo é se fazer entender Em resumo é isso, adaptar a brasileirar para facilitar a comunicação E um dos principais abrasileiramentos aconteceram com os nomes italianos Como já mencionado, inclusive, em outros vídeos Então muitos nomes e sobrenomes italianos, eles passaram por esse processo aqui no Brasil Boa parte dos sobrenomes, inclusive, tem alguma diferença Ou seja, de uma letra, ou seja, na pronúncia Então eu até não vou falar tanto ou dar exemplos em geral dos sobrenomes Porque isso são inúmeros sobrenomes Acho que dá até para fazer um vídeo exclusivo sobre isso Mas para ficar a ciência que há, vamos dizer, adaptações por diversos motivos Seja para facilitar a comunicação, que era o principal Mas, enfim, até por erro de entendimento A pessoa falou uma coisa, o escrivão Ou a pessoa que escreveu algum documento, que digitou, entendeu outra Então isso é comum Acontecer com frequência Até então, vou dar um exemplo Por exemplo, o sobrenome da minha avó O original é Geraldine Com o tempo foi adaptando para Geraldine E posteriormente, Geraldine Sem o H E isso acontece com inúmeros sobrenomes Se quiser, até deixe aqui nos comentários Nomes, por exemplo, tivemos diversos Como Abramo, que foi adaptado para Abraão Achille, para Aquiles Desculpa se eu errei a pronúncia aí Achille, que se escreve Adamo, para Adão Então, e diversos outros Vicenzo, para Vicente Giuseppe, para José Ângelo, para Ângelo Ana Antônia, para Ana Antônia Desculpa, Ana Luísa, né Ana Luísa, tudo junto Para Ana Luísa Carlo, para Carlos Carlota, para Carla Caterina, para Catarina Francesco, para Francisco Gabriele, para Gabriel Oreste, para Orestes Paolo, para Paulo Entre vários outros Que eu também não vou ficar falando aqui Para resumir, né Mas temos inúmeros exemplos Inúmeros nomes Que foram adaptados No entanto, essa adaptação Ela não ocorreu apenas com Sobrenomes italianos E uma comum Foi no sobrenome alemão Por praticamente os mesmos Motivos dos italianos Somando-se ao desconhecimento Dos escrivãos e das pessoas Em gerais Com o sobrenome alemão O italiano é um pouco mais fácil De entender para nós, né Também é uma língua latina O alemão não Então, por isso É que se Esse também é um motivo Um forte, na verdade Para que se começasse A adaptar Fazer esse abrasileiramento Do alemão Para o O idioma português, né Enfim Como o termo já diz Abrasileiramento Pessoal, no caso aí De alguns nomes em alemães Que foram abrasileirados Eu acho melhor deixar aqui Os nomes escritos Como uma tabela Para vocês olharem Do que ficar pronunciando Tá bom? Bem, é natural Que por diversos motivos Ocorram o abrasileiramento Dos termos e nomes em inglês E como vamos nos limitar Aos nomes aqui Muitos deles acontecem De maneira informal Às vezes até de brincadeira E pesquisando Faltou um pouco de dados Mais dados Mais dados realmente informativos Mais conclusivos Com relação ao abrasileiramento De nomes Da língua inglesa Da língua inglesa Porém É evidente que eles ocorrem Essa adaptação ocorre Nesse caso Nós temos aí Várias adaptações Como John Que fica João Paul Paulo Enfim É uma lista Esse processo Também acontece com outras línguas Mas Para deixar um pouco mais resumido Eu citei alguns exemplos No geral Esse é o processo de abrasileiramento Espero que tenham gostado Deixem sugestões Comentem aí Obrigado Valeu